O ano é 2024, Star Wars tem aproximadamente 50 anos, 47 né, se a gente fazer a conta certinho, e a gente ainda tá se perguntando, pera, é possível fogo no espaço? O que que tá rolando? Vamos dar uma conversada sobre isso. Bom, esse vídeo aqui tá sendo gravado alguns dias depois da estreia de The Acolyte, a série estreou com dois episódios, e lá no primeiro episódio a gente viu que a Ocha está trabalhando como Mac-Nac pra Federação do Comércio, que é basicamente uma mecânica ali, uma consertadora de naves com a nave no espaço, coisas que droids têm que fazer, mas eles botam seres vivos pra fazer isso, porque também é mais barato pra eles. Ela vai lá fora porque deu um chabô ali com o escudo, e do nada, na hora que ela tá consertando, uma parte da nave ali, um pedacinho, pega fogo, e ela olha praquilo ali, e tem flashbacks ali de algum trauma envolvendo incêndio, que a gente sabe até esse momento que ocorreu um incêndio na vila dela em Braindock, e isso é um trauma muito grande que ela carrega, certo? A cena em si é bem qualquer coisa, tá? É só ela olhando pro fogo, e aí você escuta gritos assim, é mais focada ali no fogo no capacete dela, é uma cena bem whatever, não é nem bonita visualmente, nada do tipo, mas trouxe uma discussão que nessa altura do campeonato, vamos ser bem sinceros, não deveria ser uma discussão mais. Cara, ela estava no espaço, literalmente pra fora da nave, grudada ali com o imã, com a parada ali de capacete pra respirar, ou seja, não tem oxigênio, afinal, está no espaço. Como que surgiu aquele fogo? Como aquele fogo durou ali alguns segundos, ao ponto dela conseguir olhar e dar uma brisadinha naquele fogo? De fato, não tem oxigênio no espaço, e precisa de oxigênio pro fogo continuar, ele vai se alimentando daquilo, por isso que quando, sei lá, tem uma panela pegando fogo, você tampa, porque ela vai consumir o oxigênio, o fogo vai consumir o oxigênio, não vai ter mais oxigênio, o fogo vai acabar. De uma maneira bem leiga, que é isso que eu sou, um leigo, é basicamente assim que funciona, de fato, sim. Mas, cara, é Star Wars. Star Wars tem som e fogo no espaço, desde sempre. Eu entendo, você pode achar a cena ruim, eu também não achei nada demais, a cena é tipo, ah, qualquer coisa, deixa, whatever, sabe? Mas reclamar de fogo no espaço em Star Wars, como se fosse algo criado pra série, pô, aí já é um problema, né? Porque isso tá em Star Wars desde 1977, desde o primeiro filme de Star Wars. Galera, vamos combinar? A primeira Estrela da Morte destrói Alderaan, que explode numa explosão de fogo no espaço. Depois, quando o Luke vai dar o tiro milagroso também, a Estrela da Morte explode numa explosão de fogo. A gente salta, sei lá, pro Retorno Jedi, tem literalmente um Star Destroyer com pontos de fogo nele. Isso sem contar explosões mesmo assim, tipo, nave sendo abatida, explodindo no espaço. A gente joga um pouco pras prequels também. No Ameaça Fantasma, o R2 conserta basicamente a mesma coisa que a Osha tá consertando agora em The Accolade. Ele conserta basicamente a mesma coisa que tava pegando fogo. E sei lá, vamos falar do queridinho da galera, Vingança do Sith. Toda aquela abertura inicial da Vingança do Sith, tem Star Destroyer pegando fogo, com pontos de fogo, durante toda a batalha. Isso que eu não tô falando de explosão de nave, tá ligado? Que isso acontece em Star Wars em todo filme. Acho que literalmente, talvez. E essas naves estão no espaço. E você não precisa levar em conta o que eu estou falando. Leve em conta o que o George Lucas falou. No livro Star Wars Archives, do episódio 4 até o episódio 6, o Archives basicamente é um livro de entrevistas, né? Do George Lucas, dos bastidores e tal, escrito pelo Paul Duncan. O próprio Paul Duncan postou no Twitter dele uma citação do George Lucas, onde ele fala justamente sobre essa questão de ter ar no espaço em Star Wars. O George Lucas basicamente fala o seguinte, se eu quiser, se eu precisar que tenha ar no espaço em Star Wars, eu vou colocar. E esse trecho não tá solto, tem um contexto. O próprio Paul Duncan posta ali no Twitter dele. Eles estavam discutindo sobre a movimentação da Falcon. O George Lucas fala que ele viu muita coisa de nave no espaço e tal, e ele queria que a Falcon se movimentasse diferente, como se ela tivesse até uma própria resistência, sabe? Como se tivesse uma gravidade, ou até o ar, sabe? Então a Falcon, quando ela se move, ela faz assim, certo? Como se ela tivesse com uma resistência mesmo, justamente pra criar esse ar único pra ela. O jeito que ela se move é diferente das outras naves, então é quase como se tivesse um ar pressionando a Falcon pros lados, como se ela estivesse sempre indo contra uma resistência na gravidade zero, do espaço. Não tem gravidade, não tem resistência. E aí ele fala, se eu quiser considerar que tem ar no espaço pra eu fazer isso visualmente, eu vou fazer. E esse é o ponto. Star Wars, cara, nunca foi pra ser uma true hard ficção científica. Sempre foi fantasia. Gente, tem som no espaço. As batalhas, literalmente, tem TIE Fighter gritando no espaço, tem som de tirinho, tem som de um monte de coisa. Pensem como seria chato as batalhas de naves sem os TIE Fighter gritando assim, passando e gritando. É outra coisa. Som de tirinho, som de explosão. E a gente sabe que não é pra ter esse tipo de som no espaço, se a gente for usar ao pé da letra mesmo a ficção científica real, assim, mais calcada na realidade. Star Wars sempre foi uma fantasia, uma ópera espacial. Fantasia mesmo. Os Magos do Espaço, o próprio George Lucas falava isso, né? Que os Jedi eram Space Wizards, Magos espaciais. Por isso que cada planeta tem um bioma. Tatooine é só deserto, Hoth é só gelo, a lua ali florestal de Endor é só floresta. Por isso que 99,9% dos planetas que a gente conhece é respirável. Sabe? São planetas diferentes, com atmosférias diferentes, com gases tóxicos diferentes. Teoricamente, não deveria nem ser respirável. Só que essa parada, teoricamente, Star Wars sempre foi uma fantasia, cara. E o próprio George Lucas fala sobre isso. Não é sobre ter ar no espaço, mas é como isso fica visualmente, como isso fica numa aventura, como isso fica pra você assistir e falar Pô, essa explosão foi maneira. Pô, a explosão da Estrela da Morte, a grande explosão da Estrela da Morte. Entende? É como você conta essa história. Nunca foi sobre ser uma ficção científica, true hard. Nunca foi. Nunca foi em hipótese alguma. E eu entendo quem queria que fosse mais, assim, hardcore zona mesmo, ficção científica, mas não nasceu assim, e nunca foi assim. Se a gente começar a pedir realidade em Star Wars, não vai dar certo. Tipo, nada vai funcionar. A própria força, o conceito da força, poderes, sabe? Mas isso eu tô indo pra uma suspensão de descrença, assim, mas som e explosão no espaço em Star Wars, sempre teve. Fogo? Sempre teve. A cena não é nada demais, mas não dá pra gente tratar isso como se fosse algo que criaram pra série a Disney, criou isso pra série. Não. Sempre teve. Sempre esteve lá, na trilogia original, e nas prequels, inclusive. Bom, agora a gente segue, né? É muito doido ter que falar sobre isso uma hora dessa, mas eu acho que é interessante até. Tem quase 50 anos de franquia, eu acho que o público vai se renovando, talvez a gente precise repensar algumas coisas, talvez. Enfim, se você achou esse vídeo pelo menos interessante, deixa o like e compartilha ele, tá? Se você achar interessante compartilhar, compartilhe, por favor. Se inscreve no canal pra você não perder, porque esse vídeo aqui, por incrível que pareça, faz parte da nossa cobertura de The Acolite. Tem vídeo review do episódio, tem live também comentando episódios durante a semana, e esse vídeo aqui faz parte dos outros 427 bilhões de vídeos que eu faço durante a semana, comentando os temas que os episódios vão trazendo, como, por exemplo, Fogo no Espaço. Sabe o que eu ia pedir também? Se torne membro no canal, se você tiver interesse, né, de ajudar o canal financeiramente falando, se torne membro, ou também você pode, aqui embaixo na descrição, entrar no meu link da Amazon e comprar o que você quiser comprar na Amazon pelo meu link, e aí vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal, mas assim, membros, se liga, tem vídeo pros membros saindo, e vai sair um essa semana se tudo der certo. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, te espero aqui no próximo vídeo. Tchau, falou! Eu vou deixar o próximo vídeo, Eu vou deixar o próximo vídeo, aí eu vou deixar o próximo vídeo, e aí eu vou deixar o próximo vídeo, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.